É o Pedrinho do Recife, não viaja Vem comigo, vem, vem com ela e vem Olha o bem, pensa, vai Duas horas da manhã, eu de boa no meu canto De repente observei a danada me olhando E eu tomando uma, junto com os meus mãos Aí parei, observei e vi ela me sacando É que ela desce me olhando, sobe me encarando Vai rebolando o gostoso que o pai tá gostando É que ela desce me olhando, sobe me encarando Vai rebolando o gostoso que o pai tá gostando Ah, mãezinha, não viaja E aí, menino do velho, mais o menos Eu vou sentar na picada desse menino Sendo bem gostoso pra você, eu desço rindo Kiko rindo, rebola o rindo Jeje, sorrindo na picada desse menino Vai sentar, vai quicar, deslizar e rebola Vai sentar, vai quicar, deslizar e rebola Eu vou sentar na picada desse menino Sendo bem gostoso pra você, eu desço rindo Kiko rindo, rebola o rindo Jeje, sorrindo na picada desse menino Pode dar um estrona de novo, hein Exclusivo, Luiz Henrique, divulgação Vem comigo, vem Ah, calma, dor de pepeca Vai Duas horas da manhã, eu de boa no meu canto De repente observei a danada me olhando E eu tomando uma, chuto com os meus mãos Aí parei, observei e vi ela me sacando É que ela desce me olhando, sobe me encarando Vai rebolando o gostoso que o pai tá gostando É que ela desce me olhando, sobe me encarando Vai rebolando o gostoso que o pai tá gostando Ah, mãezinha, não viaja E aí, menino do velho Pai, subedos Eu vou sentar na picada desse menino Sendo bem gostoso pra você, eu desço rindo Kiko rindo, rebola o rindo Jeje, sorrindo na picada desse menino Vai sentar, vai quicar, deslizar e rebola Vai sentar, vai quicar, deslizar e rebola Eu vou sentar na picada desse menino Sendo bem gostoso pra você, eu desço rindo Kiko rindo, rebola o rindo Jeje, sorrindo na picada desse menino Luiz Henrique, divulgações Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Espetacular, saliente Hoje eu vou dançar e entrar na tua mente Espetacular, eu vou dizer o que é que é É tu dançando na minha frente e eu na ponta do pé E descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e com a mão no joelhinho Descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e eu daquele jeitinho Daquele jeitinho, é só pressão Espetacular, saliente Hoje eu vou dançar e entrar na tua mente Espetacular, saliente Hoje eu vou dançar e entrar na tua mente Então vai Descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e com a mão no joelhinho Descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e eu daquele jeitinho Daquele jeitinho, é só pressão Vai desce, vai desce, vai descendo com carinho Vai sobe, vai sobe com a mão no joelhinho Vai desce, vai desce, vai descendo com carinho Vai sobe, vai sobe com a mão no joelhinho Brota! Quero nem saber! MC Bexinho, MC Gato, MC Lara Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Espetacular, eu vou dizer o que é que é É tu dançando na minha frente e eu na ponta do pé E descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e com a mão no joelhinho Descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e eu daquele jeitinho Daquele jeitinho, é só pressão Espetacular, saliente Hoje eu vou dançar e entrar na tua mente Espetacular, saliente Hoje eu vou dançar e entrar na tua mente Então vai descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e com a mão no joelhinho Descendo com carinho, subindo com jeitinho Com o bumbum empinado e eu daquele jeitinho Daquele jeitinho, é só pressão Vai desce, vai desce, vai descendo com carinho Vai sobe, vai sobe, com a mão no joelhinho Vai desce, vai desce, vai descendo com carinho Vai sobe, vai sobe, com a mão no joelhinho Brota! Quero nem saber! Luiz Henrique Divulgações É o Dardar Boladão Virou modem, traz novinha As duas sentando iguais É a nossa brincadeirinha Só nós sabe como faz Vai rebolando novinha Que eu vou só andar atrás Eu quero a certinha Hoje não é Santa mais Dá uma sentada no Pai 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 É bola gostosa e faz um movimento Mostra do que é capaz Dá uma sentada no Pai É bola gostosa e faz um movimento Mostra do que é capaz Senta vai, senta vai, senta, senta, senta vai Senta vai, senta vai, senta no colo do pai Senta vai, senta vai, senta, senta, senta vai Senta vai, senta vai, senta vai, senta no colo do pai Virou modem, traz novinha As duas sentando iguais É a nossa brincadeirinha Só nós sabe como faz Vai rebolando novinha Que eu vou sarrando atrás Logo que eu quero tantinha Hoje não é santa mais Dá uma sentada no pai Dá uma sentada no pai É bola gostoso e faz o movimento Mostra do que é capaz Dá uma sentada no pai É bola gostoso e faz o movimento Mostra do que é capaz Senta vai, senta vai, senta, senta, senta vai Senta vai, senta vai, senta no colo do pai Senta vai, senta vai, senta, senta, senta vai Senta vai, senta vai, senta no colo do pai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral É o hit da cidade, tá ligado, né pai? Tá cego, abusado O Pelézinho tá lançando E vai, senta no colo do pai Você desce e câmera lenta, você sobe, sobe pra cima, pra baixo, lento, lento, pra cima, pra baixo, lento, lento. Vai ficar gostoso, faz aquele movimento e vai pra cima, pra baixo, lento, lento, pra cima, pra baixo, lento, lento. Vai ficar gostoso, faz aquele movimento. Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral. É o hit da cidade, tá ligado, né pai? Tá cego, abusado. O Pelézinho tá lançando esse novo movimento, pra cima, pra baixo, lento, lento, pra cima, pra baixo, lento, lento. Pra ficar gostoso, faz aquele movimento e vai pra cima, pra baixo, lento, lento, pra cima, pra baixo, lento, lento. Pra ficar gostoso, faz aquele movimento e vai pra cima, pra baixo, lento, lento, pra cima, pra baixo, lento, lento. Pra ficar gostoso, faz aquele movimento e vai pra cima, lento, 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 lento. Então vai, então vai. Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral. Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca pra sentar na piroca Ela gosta de putaria, ela prende com pau na chota Não para agora, quique de quarto, pede que bota e bota Convoca pra sentar na piroca Convoca pra sentar na piroca Ela gosta de putaria, ela prende com pau na chota Não para agora, quique de quarto, pede que bota, 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 bota Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Céu Barão, Céu Barão Lequinho Campos, Rá, Rá E na batida, batida ou estroda, estroda, estroda Convoca pra sentar na piroca Piroca, convoca pra sentar na piroca Ela gosta de putaria, ela prende com pau na chota Não para agora, quique de quarto, pede que bota e bota Convoca pra sentar na piroca Convoca pra sentar na piroca Ela gosta de putaria, ela prende com pau na chota Não para agora, quique de quarto, pede que bota, 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 bota Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Aê DG, por outro lado, bagulho tá nojento mesmo Ela tá de pelantragem pegando o boy da amiga É rapariga, é rapariga Você com a amiga dessa não precisa de inimiga É rapariga, é rapariga Várias fotos postadas, com texto da internet Que papel de falsiana e falando te amo best O boy pagando de doido, gostando da sacanagem Vacilou na digital e já rodou no WhatsApp Aê DG, é brincadeira Ela tá de pelantragem pegando o boy da amiga É rapariga, é rapariga Você com a amiga dessa não precisa de inimiga É rapariga, é rapariga Aquela tá de pelantragem pegando o boy da amiga É rapariga, é rapariga Você com a amiga dessa não precisa de inimiga É rapariga, é rapariga Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Danilo Bolado, Danilo Bolado, é o baia mané Dá o panta Várias fotos postadas, com texto da internet Que papel de falsiana e falando te amo best O boy pagando de doido, gostando da sacanagem Vacilou na digital e já rodou no WhatsApp Aê DG, é brincadeira Ela tá de pelantragem pegando o boy da amiga É rapariga, é rapariga Você com a amiga dessa não precisa de inimiga Vai, é rapariga, é rapariga Aquela tá de pelantragem pegando o boy da amiga É rapariga, é rapariga Você com a amiga dessa não precisa de inimiga É rapariga, é rapariga Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Danilo Bolado, é o baia mané Dá o panta De boinha aqui no baile Whisky e cerveja na mesa Aí brotou uma novinha Com olha de safadeza O clima ficou gostoso quando ela deu virote Então desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e a bunda até ela sacode Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Embraza que a firma é forte Ela viajou na minha que o moleque é chapaquete Cai pra dentro safadinha que a pegada é diferente Vai, enchendo e derramando, enchendo e derramando Quanto mais eu encho o copo, a novinha vai sentando Enchendo e derramando, enchendo e derramando Vou enchendo o copo dela E ela desce rebolando Rebolando vai Rebolando vai Um, joga pro lado Joga pro outro Empinando esse bombom Rebolando vai Rebolando vai Um, joga pro lado Joga pro outro Empinando esse bombom Empina, empina Empinando esse bombom É o dread E pega a fita do moleque Chama DG Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Quer malícia? Quer? Quer? Então toma De boinha aqui no baile Whisky e cerveja na mesa Aí brota uma novinha Com olha de safadeza O clima ficou gostoso quando ela deu virote Então desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe e a bunda até ela sacode Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Em Brasso que a firma é forte Ela viajou na minha Que o moleque é chapa quente Cai pra dentro safadinha Que a pegada é diferente Vai Enchendo e derramando Enchendo e derramando Quanto mais eu encho o copo A novinha vai sentando Enchendo e derramando Enchendo e derramando Vou enchendo o copo dela E ela desce rebolando Rebolando vai Rebolando vai Um, joga pro lado Joga pro outro Empinando esse bombom Rebolando vai Rebolando vai Um, joga pro lado Joga pro outro Empinando esse bombom Empina, empina Empinando esse bombom É o dread E pega a fita do moleque Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral E o Tocha Todo mundo tá ligado que é foda Na batida Ele mesmo do Nibala Tá ligado Só pra elas que gostam da dança Chega perto, vai te jogar cedo Os que o papai merece Os que manda e desmanda Que o pai te obedece Te quero por essa noite Não tem essa de amanhã Se perguntar eu respondo Na verdade eu sou fã Vai encostar Para, já pode continuar Bota o dedo na boquinha E não para de dançar Faz do meu salão de dança Sua nova fazarela Faz da noite uma criança E vamos brincar com ela Vai rebolar Trabalho, mexe, que mexe, mexe O Tocha faz a contagem E você dança e obedece Bota a mão no joelho e pina o bumbum Não deixa pra amanhã nem deixa pra depois Vai tremer no bundão descendo de uma vez Mostra a tua potência fazendo quadrado Vai descendo, descendo, descendo E salando comigo subindo, subindo, descendo E salando comigo Descendo, descendo, descendo E salando comigo Subindo, subindo, subindo E salando comigo Ai, comigo Ai, comigo Ai, comigo Exclusivo Luiz Henrique Cuidado Salve clube feio Namo junto Chega perto vai te jogar cedo os que o papai merece Os que manda e desmanda que o pai te obedece Te quero por essa noite, não tem essa de amanhã Se perguntar eu respondo, na verdade eu sou fã Vai encostar, para já pode continuar Bota o dedo na boquinha e não para de dançar Faz do meu salão de dança sua nova patarela Faz da noite uma criança e vamos brincar com ela Vai rebolar, trabalha chique, mais de remédio O tocha faz a contagem e você dança e óbvio Bota a mão no joelho e pina o bumbum Não deixa pra amanhã nem deixa pra depois Vai tremer no bundão, descendo de uma vez Mostra a tua potência fazendo quadrado Vai descendo, descendo, descendo E sarando comigo, subindo, subindo, subindo E sarando comigo, descendo, descendo, descendo E sarando comigo, subindo, subindo, subindo E sarando comigo, subindo, subindo, subindo E sarando comigo, subindo, subindo E sarando comigo, subindo, subindo, subindo E sarando comigo, sarando comigo, sarando Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Chegou Matal, é o rei dela Toda vez ela chega e engana o otário Que sai logo beijando sem saber que tá babado Alguém avisa ele pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo Alguém avisa ele pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo Limpa a boca, limpa a boca E ae, boca de pelo, tu tá beijando a minha cima, amor, o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tu tá beijando a minha cima, amor, o bonde inteiro Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Toda vez ela chega e engana o otário Que sai logo beijando sem saber que tá babado Alguém avisa ele pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo Alguém avisa ele pra ele ficar ligeiro Que ele tá com a boca suja e cheia de cabelo E ae, boca de pelo, tu tá beijando a minha cima, amor, o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tu tá beijando a minha cima, amor, o bonde inteiro Limpa a boca, limpa a boca E ae, boca de pelo, tu tá beijando a minha cima, amor, o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tu tá beijando a minha cima, amor, o bonde inteiro Exclusivo Luiz Henrique Divulgações É o Pedrinho do Recife Eu falei pra tu que era um pente e mais nada tu não botou fé E me ligar de madrugada A mãezinha não viaja A mãezinha não viaja Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Pra que casa braba Dá uma sentada Dá uma sentada Pra que casa braba Se fizer gostoso vai ter outra vez Se fizer gostoso vai ter outra vez Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Eu falei pra tu que era um pente e mais nada tu não botou fé E me ligar de madrugada A mãezinha não viaja A mãezinha não viaja Dá uma sentada Dá uma sentada Pra que casa braba Se fizer gostoso vai ter outra vez Se fizer gostoso vai ter outra vez Se fizer gostoso vai ter outra vez Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Pra que casa braba A mãezinha não viaja A mãezinha não viaja A mãezinha não viaja Não viaja Não viaja Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vinte e um polêmico novamente Entrando na tua mente Mais uma do reino Já tratei como piranha Dei tapa no seu cachorro E depois de tudo isso Ela liga e pede de novo Ela se apaixonou Pela famosa tapa E é no brega de favela Que a menina se acaba Joga raba, joga raba Vai no chão e se acaba Joga raba, joga raba É tapa na bunda, tapa na cara Joga raba, joga raba Vai no chão e se acaba Joga raba, joga raba Tapa na bunda e tapa na cara No brega funk de favela Que ela se apaixonou Joga, 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 joga Joga, 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 tem pupu Joga, 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 tem pupu E é no brega de favela Que a menina se acaba Joga raba, joga raba Dança, sobe, sobe e trava Joga raba, joga raba, desce, sobe, sobe e trava Joga raba, joga raba, desce, sobe, sobe e trava Joga raba, joga raba, desce, sobe, sobe e trava Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral Baca na batida, esse é mão de ouro Já já tratei como piranha, dei tapa no seu cachorro E depois de tudo isso ela liga e pede de novo Ela se apaixonou pela famosa tapa E é no brega de favela que a menina se acaba Joga raba, joga raba, vai no chão e se acaba Joga raba, joga raba, é tapa na bunda, tapa na cara Joga raba, joga raba, vai no chão e se acaba Joga raba, joga raba, tapa na bunda e tapa na cara No brega funk de favela que ela se apaixonou Joga, 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 tem pupu Joga, 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 tem pupu E é no brega de favela que a menina se acaba Joga a raba, joga a raba Dança e sobe, sobe e trava Joga a raba, joga a raba Dança e sobe, sobe e trava Joga a raba, joga a raba Dança e sobe, sobe e trava Joga a raba, joga a raba Dança e sobe, sobe e trava Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Bacana partida Esse é mão de ouro Aê, DG, para aí Tira essa corneta, joga uma viola E mistura com o beat Agora, moleque Vai, tróinha Eu me bati com a louca Louca de anovinha Ela doida, doida Doida de balinha Ela doida, doida Doida de balinha Eu me bati com a louca Louca de anovinha Ela doida, doida Doida de balinha Ela doida, doida Doida de O perulito na boca Adrenalina constante tomando Água vermelha virada Dostando estando Essa novinha louca Tá toda pirada Essa novinha louca Tá toda pirada De pirulita, água vermelha E muita bala De pirulita, água vermelha E muita bala Parou? Toma mais um, neguinho O pior é quando bate Aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente O pior é quando bate Aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente Qual foi? Não aguenta mais não, neguinho Eu me bati com a louca Louca de anovinha Eu me bati com a louca Louca de anovinha Ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de balinha É o Troinha! Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Eu me bati com a louca Louca de anovinha Louca de anovinha E ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de balinha Eu me bati com a louca Louca de anovinha Eu me bati com a louca Louca de anovinha E ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de tudo Tô pirulito na boca Adrenalina postante tomando Água vermelha virada Tosta entestada Essa novinha louca Tá toda pirada De pirulita, água vermelha e muita bala De pirulita, água vermelha e muita bala De pirulita, água vermelha e muita bala Parou? Toma mais um, neguinho! O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente O pior é quando bate aquela lombra na gente A gente dança, dança, dança e não sente A gente dança, 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 dança e não sente Qual foi? Não aguenta mais não, neguinho Eu me batia com a louca, louca de anovinha Eu me batia com a louca, louca de anovinha Ela doida, doida, doida de balinha Ela doida, doida, doida de balinha Isso é Danilo Cometa, tá ligado? Gosto disso Dread é dread, né pai? Chama a DG Menina treinada, experiente, malandramente ela dá problema Faz amiguinha, coreografia, na academia pra roubar a cena O Instagram é celebridade, a cada postagem é 15 mil likes Foi seu bumbum bum 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 estourou de verdade Foi seu bumbum, 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 b O seu bombom pula O seu bombom pula O seu bombom pula Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Ela tá 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 maluca O seu bombom pula O seu bombom pula O seu bombom pula Exclusivo Luiz Henrique, divulgações Mais uma do homem Não enchei É o pai, é a mulher Quando a amante me ligou foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Quando a amante me ligou foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Cê para que é briga, que pegada porra Uma tá dançando, batendo a bunda na outra Que situação, guerra do caralho As duas tão brigando pra ver quem vai sentar mais Senta mais, senta Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada diferente Quando a amante me ligou foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Quando a amante me ligou foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Cê para que é briga, que pegada porra Uma tá dançando, batendo a bunda na outra Que situação, guerra do caralho As duas tão brigando pra ver quem vai sentar mais Senta mais, senta Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada diferente Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Olá, tudo bem? Tudo bem? Ha, ha Ô, beça É o flechinho, tá? É o flechinho, tá? Não sou novela das nove, mas elas se liguem-me Eu não sou ator da Globo, mas só tá pintando a atriz Aí convidei todas elas pra fazer o novo passeio De acordo com a Rede Globo, tua bunda segue o plim-plim Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim Posiciona esse bumbum, prepara e joga pra mim Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim Posiciona esse bumbum, prepara e joga pra mim Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Cabeça senta, senta, senta e depois joga Cabeça senta, 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 senta e depois joga Cabeça senta, senta, senta e depois joga Cabeça senta, senta, senta e depois joga Não sou novela das nove, mas elas se ligam em mim Eu não sou ator da Globo, mas só tá pintando a treza E convidei todas elas pra fazer um novo facinho De acordo com a Rede Globo, tua bunda segue o plim-plim Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim Posiciona esse bumbum, prepara e joga pra mim Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim Posiciona esse bumbum, prepara e joga pra mim Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Que a bênção senta, senta, senta e depois joga Que a bênção senta, 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 senta e depois joga A bênção senta, senta, senta e depois joga Que a bênção senta, 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 senta e depois joga Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim Posiciona esse bumbum, prepara e joga pra mim Plim, 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 plim Posiciona esse bumbum, prepara e joga pra mim Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral Faz amizade Céu Barão, Céu Barão Macho Camarãozinho Eu, você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha Enquanto uma tá sentando a outra espera a vez do lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Deixa que o resto eu faço Presta atenção Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha BIT diferenciado J.R. tá pesado Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral Eu, você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha Enquanto uma tá sentando a outra espera a vez do lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Deixa que o resto eu faço Presta atenção Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Já que apertou o play, então tome Mas tome devagarinho, que é só aquecimento É o Mano Neto Se prepara, começou a disputa A morena e a galega, ela enjaganta a bunda A ruivinha e a pretinha, pretinha A fiel e a noite, beijada a bunda Tem jantando, tchac, tchac, tem jantando Da praia vai, tem jantando, tchac, tchac, tem jantando Gostosinho, tem jantando, tchac, tchac, tem jantando Daquele jeito, tem jantando, tchac, tem jantando Agora vai, elas se juntaram e vai começar com o bate É bubu que vai do chão, é bubu que bate bate É bubu que vai do chão, é bubu que bate bate Quem tem joga, quem não tem se incomoda Quem tem joga, quem não tem se incomoda Porque eu sou o Mano Neto, se come a virar moda É o louco do bate, tô, dançando a nova moda Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Sucesso não se trava, e se copiar, vira moda Se prepara, começou a disputa Se prepara, começou a disputa Morena e a galega, galinha jogando a bunda Ruizinha e a pretinha, pretinha jogando a bunda Ruizinha e a noite, vem jogando a bunda Tchac, tchac, tem jantando Daqui vai, vem jantando Tchac, tchac, tem jantando Gostosinho, tem jantando Tchac, tchac, tem jantando Daquele jeito, tem jantando Tchac, tchac, tem jantando Agora vai, elas se juntaram e vai começar com o bate Elas se juntaram e vai começar com o bate É bubu que vai do chão, é bubu que bate bate É bubu que vai no chão, é bubu que bate-bate Quem tem joga, quem não tem se incomoda Quem tem joga, quem não tem se incomoda Porque eu sou o Mano Neto, se tome a vira moda É o louco do batidão, lançando a nova moda Ai, ai, tos, 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 tos Ai, ai, tos, 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 tos LG, ai, tos, 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 tos Sucesso não se trava, e se copiar, vira moda Moda, moda, moda Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral E aí, batidão estronda Apaga essa luz aí, que a menina aqui tá fina e mexe a raba E o bagulho aqui tá, que tá Ó, louco, meu Olá, tudo bem? É o peixinho, vença Vença Ô, mulher, tu vai descendo e eu batendo palma pra tu Ô, mulher, vai rebolando e eu batendo palma pra tu Eu sou teu pano no metro Eu sou teu pano no metro Adoro quando tu fica aí de pega com o bumbum Adoro quando tu fica aí de pega com o bumbum Ela vai bater, ela vai bater, ela vai bater, ela vai bater A popa da bunda no chão, por uma louca tudinho A fé maria que mina louca Treceu com a popa Subiu com a popa No chão com a popa E joga o bumbum, faz sua louca Treceu com a popa Subiu com a popa No chão com a popa E joga o bumbum, faz sua louca Vou coisar o de terra e moto Bate a nova bunda no chão Sentar Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Sentar Sem perder a concentração Adoro quando tu fica aí de pega com o bumbum A fé maria que mina louca Treceu com a popa Subiu com a popa No chão com a popa E joga o bumbum, faz sua louca Treceu com a popa Subiu com a popa No chão com a popa E joga o bumbum, faz sua louca Vou coisar o de terra e moto Batendo a bunda no chão Sentar 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 Não Não perde a concentração Sentar 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 Sem perder a concentração Adoro quando tu fica aí de pega com o bumbum E o Japa? Diferenciado Nossa que menina malcriada Olhar pra favela com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala Disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta 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 E agora Kika 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 Nossa que menina malcriada Olhar pra favela com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala Disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta, 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 senta E agora kika, 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 o que você gosta? Me custa senta, 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 senta E agora kika, 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 o que você gosta? Bate, bate, bunda, bunda, bate, ela requebra o popozito Contraindo, vai contraindo, contraindo, vai contraindo Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo Tuba na voz, baratinei É o Dani Bala no beat mais uma vez Fala demais, só quer brigar Só não reclame quando eu te abandonar Cai na farra, gera na alta E tu em casa me ligando preocupada Colei no bonde dos meus parceiros Eu vou pro brega em Bras a gastar dinheiro Eu tô na mídia com várias mina Olha a revolta, eu tô de volta, tô por cima Olha a revolta, eu tô de volta, tô por cima Baratinei, fiquei doidão Briguei com a mulher e tô solteiro no mundão Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Fala demais, só quer brigar Fala demais, só quer brigar Só não reclame quando eu te abandonar Cai na farra, gera na alta E tu em casa me ligando preocupada Colei no bonde dos meus parceiros Eu vou pro brega em Bras a gastar dinheiro Eu tô na mídia com várias mina Olha a revolta, eu tô de volta, tô por cima Olha a revolta, eu tô de volta, tô por cima Baratinei, fiquei doidão Briguei com a mulher e tô solteiro no mundão Baratinei, fiquei doidão Briguei com a mulher e tô solteiro no mundão Baratinei, fiquei doidão Briguei com a mulher e tô solteiro no mundão Baratinei, fiquei doidão Briguei com a mulher e tô solteiro no mundão Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Eu sei lhe a lata, meu irmão Fudeu! Eu sei lhe a lata, tá mandando e vai pra todas as novinhas Eu sei lhe a lata, tá mandando e vai pra todas as novinhas Ô pai novinha, ô pai novinha Para de frescura, eu te dou vazeira e tu sarra na minha Para de frescura, eu te dou vazeira e tu sarra na minha Sabe, sarra na minha, sabe, sarra na minha Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar mac... Sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar mac... Sentando no meu peru Fudeu! Muito amor, muito carinho, sinto na piroca Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Sentando no meu peru Sinto, 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 bem devagarinho Então mulher, para de frescura, eu te dou vazeira e tu sarra na minha Parada em frescura, eu te dou baseada em tu sarrar a minha Tu sarrar a minha Aê, Davidson do beat Famous de camisa 10 do bar Não é isso, Henrique, divulgações As ideias de sumer, parceiro Uns falam não sei o que, outros falam não sei o que lá Mas, tio, conta essa história pra você Fui bolar um babulho aqui Rapazinha, porra, mano Eu sei lhe a lata, tá mandando e vai pra todas as novinha O pai não vinha, pai não vinha Para de frescura, eu te dou baseada em tu sarrar a minha Para de frescura, eu te dou baseada em tu sarrar a minha Sarrar a minha, sarrar a minha Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar Sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar Sentando no meu peru Muito amor, muito carinho Sinto na piroca, bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho Sinto na piroca, bem devagarinho Sinto, 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 bem devagarinho Sinto, sinto, bem devagarinho Sinto, sinto na piroca, bem devagarinho Sinto, sinto, bem devagarinho Sinto, sinto, bem devagarinho Então mulher, para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Para de frescura, eu te dou baseada e tu sarrar a minha Tu sarrar a minha Elemental Tatu, é o mais brabo do Recife Não tem jeito Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tchau Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti